E hoje vamos falar de micro-ondas aí pra sua casa, tá? Vamos falar de cinco modelos que vão te encantar e vamos falar dos pontos positivos, negativos e, claro, do preço logo depois da vinheta. Então, diretor, roda a vinheta aí! E aí, conectados, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro Isla e seja muito bem-vindo ao canal Somos Conectados. Aqui sempre você vai saber de novidades de produtos pra sua casa e pro seu dia-a-dia. Então, se gostou do canal já, já gostou dessa carinha e tal, ó, se inscreva pra não perder nenhum vídeo do canal, tá? Porque logo, logo a gente vai ter sorteio, porque estamos chegando aos 100 mil, né? Né, diretor? Estamos chegando aos 100 mil. Vamos chegar aí, ó, que a luta é grande, mas vamos chegar. É claro! Então, ó, clica aí, ó, e já se inscreve, tá? Que eu espero você aqui como inscrito e pra participar bastante aqui da nossa comunidade, tá bom? Então, ó, vamos lá. E, como falei antes, vamos falar de micro-ondas. E vamos começar logo com o micro-ondas da Eletrolux de 31 litros, tá? O modelo MI41... MI41, ah, eu ia falar MI41L, não tem nada a ver, tá? É o modelo MI41L, ele tem um visual espelhado bem legal, tá? A maioria das teclas dele, que é legal, ela fica escondida com a porta quando a porta tá fechada. Então, ele fica com uma tirinha bonitinha, ó, ó, bem discreta. Então, né, que todo mundo olha, às vezes passa na loja, assim, né? Ou, olhando o site, tá falando, nossa, esse micro-ondas parece complicado. Não é, gente. Assim que você abre a porta, tá lá pra você colocar o tempo e tudo mais, aí você fecha e pronto, tá? Então, isso eu achei muito bacana dele, ainda pra quem quer um visual mais moderno pra cozinha, então, é bem legal mesmo. Ele ainda vem com 12 receitas pré-programadas, tá? E, além disso, ele tem um QR Code embaixo dele, lá, embaixo, em cima mesmo, diretor? Ele tem um QR Code que você aponta o celular pra ele e pronto. Um livro de receita tá na sua mão aí, na mão do celular. Você pode ver as receitas que dá pra fazer no micro-ondas e tudo mais. E também vamos falar das medidas dele, né? Porque tem gente que quer embutir ou já tem um espaço feito, então, de todos a gente tá falando a medida, tá? Ele mede 51,2 de largura, tá? 32,6 de altura e 42,5 de profundidade, tá? Seu prato giratório mede 31,5 cm, que é um tamanho padrão, né, pra prato de micro-ondas. E ele também tem a função de tirar o dor e eu achei até ele simples de te limpar, tá? Ele não é... não tem muita frescura pra limpar. E ele custa 810 reais. E, gente, como tudo tá caro, né? A gente tem feito esse vídeo, acho que faz dois anos que a gente fez um vídeo sobre micro-ondas. Acho que fez dois anos. Cara, os micro-ondas subiu pelo menos 300 reais. É muito dinheiro, cara. É se... estão arrebentando nós, né? E com pontos negativos, o painel dele é delicado. Então, ó, pra limpar, somente com um paninho e nada mais, tá? Nada de produto químico, detergente, saponáceo, nada, tá, gente? Só um paninho, tá? No máximo, levemente umedecido e mais nada, tá? Senão, o produto químico pode fazer ele descascar, tá? E outra coisa que eu achei que o espelhado dele... A gente vai falar de outro micro-ondas espelhado. O espelhado dele, eu acho que suja muito rápido, tá? Mas nada que um paninho dê conta. E lembrando que aqui embaixo, gente, você encontra sempre o menor preço que tem na internet, tá? Porque a gente usa uma tecnologia própria que deu trabalho de fazer. Foi uma sugestão de vocês aí. Então, ele busca o valor mais baixo do produto e já vai trocando aí a loja pra você achar sempre o mais barato, tá? Assim, você não precisa ficar procurando e não tem dor de cabeça, tá? E não tem que ficar instalando nada em celular ou nada no computador. Não tem nada disso, tá? É aqui e boa e já era, tá? É um trabalho que dá pra nós, mas a gente conseguiu pra você. Então, se gostou, já deixe seu joinha aqui no vídeo também que fortalece a gente. Ah, outra coisa que eu esqueci. Esses dias, algumas pessoas entraram em alguns vídeos nossos reclamando que a gente não fala qual é o melhor modelo da lista. A gente só fala uma lista com cinco modelos. Gente, aqui no canal, a ideia é não recomendar nenhum produto de uma lista, tá? Assim, tipo, esse é o melhor. Por quê? Porque a gente gosta de separar produto que a gente acredita, que a gente testou, que a gente viu, pegou na mão, fez tudo. A gente fala, vê os seus pontos positivos, negativos e preço. Por quê? Aí você aí, na sua casa, vai escolher o que é melhor pra você, pro seu gosto e, claro, pro seu bolso, né? Até porque o que pode ser bom pra mim, tipo, ah, eu gosto de um visual, de um aparelho mais moderno. Você gosta de um visual mais simples. Não adianta eu falar que o visual mais moderno é melhor e você vai falar, viu, o cara tá errado. Então é por isso, tá? Então a gente pega cinco de categorias diferentes que a gente acha que é legal e a gente acredita muito, separa e fala pra você. Belezinha? Então se gostou, já falei mais uma vez, mas deixa o joinha aí porque ajuda, tá? E vamos continuar com o micro-ondas da Mideia, tá? O modelo MXSA35B1, tá? É um micro-ondas na cor branca, mais comum, né? E pensar que quando eu era pequeno, o branco que era chique. Gente do céu, como faz tempo isso, né? Porque o branco era novidade. Porque tinha alguns micro-ondas que eram mais bege, né? Se eu não me engano. Tinha uns que eram pretos e a volta dele, que a minha mãe tinha, imitava madeira. Aquelas teclonas, assim, né? Que apertar os botãozão lá, né? Você lembra disso? Se lembra, comenta aí, tá? Mas, ó, voltando ao micro-ondas da Mideia. Ele tem 35 litros e suas medidas são 52 de largura, 42 de profundidade e 32,5 de altura, tá? Seu prato giratório também tem 31,5, que aliás, eu acho que é padrão de micro-ondas, né? Além disso, ele vem com 9 receitas. Ele tem um botão pra você deixar programado uma receita só sua, tá? Também tem a função de tiro-odor. Aliás, todos da lista tem função de tiro-odor, tá? E a limpeza dele também foi bem, foi bem tranquilinha, tá? E ele custa 668 reais. Com pontos negativos, a tomada dele é de 20 amperes, tá? Porque ele tem uma potência mais forte, tá? Então, por favor, não use adaptador, gente. Eu já falei isso em vídeo da Airfryer, falei vídeo disso. Já teve inscrita aqui, reclamou que pegou fogo mesmo o adaptador. Então, gente, cuidado, não use T, Benjamin, adaptador de tomada, tá? Peça pra um eletricista trocar sua tomada pra ver se o seu fio aguenta, tá? 20 amperes e fique mais seguro. E outra coisa que eu não gostei dele foi que o barulho dele é um pouquinho mais alto do que o dos outros, tá? Se a gente fosse comparar, ele trabalha um pouquinho mais alto. Nada que incomode muito. Mas tem que falar, né? E outro micro-ondas branquinho que você vai gostar e é bem legal, o micro-ondas da Panasonic. O modelo NNST25LW1. R-U-N. Gente, precisa de um código desse tamanho pra um modelo? Eu podia chamar, né, de modelo ST25 só, 25L, né? Pelo amor de Deus, é um modelo que, pelo amor de Deus, tá? Mas, enfim, esse micro-ondas tem 21 litros. Então, no modelo dele não tem nada a ver o 21, né? Isso eu achei legal, né, Panasonic, tá? Ele tem 700 watts de potência e, gente, ele é bem simples, tá? É ideal pra quem gosta de micro-ondas bem simplão mesmo, que é fácil de rodar e fica tranquilão, tá? Fácil de limpar, tudo mais, tá? Uma coisa legal dele também é que ele tem uma pintura interna que, segundo o fabricante, inibe 99,9% da proliferação de bactérias. E também ele é muito, muito, muito fácil de limpar. Ah, eu já tava esquecendo. Ele tem também aquela tecnologia, né, de... como eles chamam? Pega fácil, tá? Porque, assim, você coloca um prato ou alguma coisa pra aquecer, assim que ele termina, ele volta pra rotação aonde o prato ou a xícara tava. Ele é ideal pra xícara, né? Você bota a xícara assim, o micro-ondas vai rodando. Aí, às vezes, ele para no outro lugar, quer pegar ele quente, aí dá aquele trabalhinho, né? Ele não, ele já deixa a xícara já no pontinho, já pra você pegar a asa dela, tá? Isso eu acho bem legal. E ele, ó, ele mede 44,2 de largura, 36,5, 36,6 de altura e 26 de profundidade ou é o contrário, gente? Eu acho que é o contrário, acho que é 26 de altura e 36,6 de profundidade, tá? E custa 480 reais, um preço muito bom, né? Comparando com os outros que a gente tá falando da lista, né? E com o Pons Negativos, ele tem uma programação pequena, né? Que só atende, basicamente, 3 itens, né? É, se for ver bem, é 6, né? Tá? E outra coisa que eu não gostei é que, pra programar o relógio dele, é bem chatinho. Porque tem gente que tem a hora de ficar o relógio 00 lá piscando, né? Gosta de tá com a hora certinha na cozinha. E ele só funciona com 12 horas, tá? Ele não tem o padrão de 24 horas também, tá? Então você não vai ver 19 horas nunca. Só vai ser de simples, por exemplo, 7 horas. Então isso eu achei meio ruimzinho. Porque a hora que você tira o bicho da tomada pra limpar, quiser colocar o relógio de novo, dá trabalho, viu? Aliás, por falar em trabalho, você sabe por quê? Por quê a micro-ondas foi criada? Se você sabe, tem um chute, ou acha, ah, foi criado nos Estados Unidos, foi criado na China, foi criado em algum lugar, comenta aqui embaixo, tá? Que no final do vídeo eu vou responder. Então comenta aí enquanto a gente tá conversando, tá? E se você tá procurando... Os cachorros não padam em latir aqui, né? Se você tá procurando micro-ondas com grill, vai gostar do micro-ondas da LG, modelo Easy Clean, tá? Ele tem capacidade de 31 litros, é um pouquinho maior do que os outros, tá? Ele é um micro-ondas muito bonito pra quem gosta de micro-ondas espelhado. Mas bonito mesmo, ó. Olha aí, ó. Coloca o vídeo aí, diretor. E além disso, ele vem com grill. Porque quem tá procurando micro-ondas com grill vai gostar dele, porque chama muita atenção. Porque o grill dele é muito bom. E segundo a própria LG mesmo, o grill dele é feito de quartzo, né? E proporciona um cozimento mais rápido e 70... Quer dizer, até 75% mais rápido que comparando com outro micro-ondas com grill, tá? Gente, o bicho dá muito conta do recado, tá? Ele é fácil de limpar também e de programar. Ele é bem tranquilo, tá? A LG acertou nisso. Eu achei que de todos, o que esquenta, por exemplo, um prato de comida bem gelado, assim, que esquenta de todos no meio, pra mim foi um dos melhores, tá? Ele tem potência de 900 watts e ele mede 50,5 de largura, 29,1 de altura e 45 centímetros de profundidade, tá? E custa também 650 reais. Com pontos negativos, o painel dele não é touch. Então, você precisa apertar um pouquinho, tá? Você não passa o dedo, não. Você tem que dar um apertãozinho, tá? E ele parece muito frágil, as teclas. Então, sabe quando que dá medo, assim? Eu não sei se é essa a sensação, mas, tipo, eu achei ele frágil, tá? Porque aí você fica com medo de estragar o bicho. É isso, tá? E se você procura o micro-ondas mais espaçoso, tá? Você vai gostar do micro-ondas da Filco, modelo FLAT, tá? Com o código PMO25TF. Também é outro que tem os códigos grandão, né? Ele é... Uma coisa bem interessante nele é que, diferente dos outros quatro, ele não tem prato giratório, tá? E promete, mesmo assim, aquecer muito bem os alimentos, tá? E isso daí é verdade, que ele aquece mesmo. Ele tem 28 litros de capacidade e 1.400 watts de potência. E, gente, a gente até fez um vídeo especial dele, ó, você pode ver aqui, ó. E ele mede 49,20 de largura, 29,5 de altura e a profundidade dele é de 43 centímetros. E vamos falar uma coisa que eu achei legal. Ele não tem prato giratório, mas ele esquenta muito bem a comida. Porque ele tem essa tecnologia FLAT, que eles chamam, que distribui as micro-ondas em todas as direções e tal. Então, promete aquecer o prato melhor. E, realmente, ele aquece muito bem a comida. É, e outra coisa, né? Sem contar que, sem o prato giratório, traz uma vantagem, porque a capacidade dele, né? Porque o prato, como ele é redondinho, você quiser colocar uma coisa quadrada e tal, não cabe direito. Ou vai ficar virando, fazendo aqueles barulhos lá. Que quem tem micro-ondas com prato giratório, sabe que, às vezes, você quer colocar uma coisa maior e não cabe, né? Então, isso dele é bem legal. E ele custa 780 reais. E, com pontos negativos, o cabo dele eu achei um pouquinho curto. Podia ser bem mais longo, tá? E outra coisa que eu não gostei, que apesar por dentro ele ser bem fácil de limpar, por fora, ele deixa muito marca de dedo. Se encostar o dedo, o bicho marca. Tipo, aqui em casa mesmo, o João, quando foi testar, o João foi ver o micro-ondas, né? Que criança adora e vai tocando e tal. Ficou lá todas as marconas do dedo dele, né? Mas nada que, como eu falei antes, né? Um paninho lá úmido não tire, né? Não deixe bonitinho, tá? E vamos lá, respondendo a pergunta como micro-ondas foram criadas. Na verdade, gente, micro-ondas não foi criado pra consumo, pra nada. A bicha foi criada pra guerra também, né? Agora eu não lembro mais, mas foi dois ingleses que criaram, porque eu não lembro o nome dos caras, tá? Eles criaram um aparelho que emitia ondas eletromagnéticas com comprimento mais curto, né? A famosa micro-ondas, pra revolucionar os radares da Segunda Guerra Mundial. Ó, mão mundial! Da Segunda Guerra Mundial. E depois disso, um americano, também esqueci o nome, ele reparou que os radares, quando as pessoas chegavam perto dos radares, eles derretiam o chocolate, né? Porque na guerra os caras usam muito chocolate pra dar energia, né? E derretia o chocolate. Daí ele descobriu que servia o bichinho pra cozinhar. E você, sabia disso, gente? Ó, se não sabia, vamos conversar mais aqui embaixo, ó. Vai comentando. Se você gostou do vídeo, também comenta. Se tem algum pra indicar. Ah, Leandro, meu micro-ondas que eu gosto é tal. Pode indicar aqui embaixo, não tem problema nenhum. Se um dá a lista. Leandro, eu comprei e não gostei. Comenta também, pra outras pessoas sempre saberem a sua opinião e fazer a melhor compra, né? Então, é isso, gente. E ó, quem não é inscrito ainda, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. E te espero no próximo vídeo. E aquele abraço.